O caso do Champinha é um dos casos enigmáticos que aconteceram dentro da história da criminologia no Brasil, em função de sua brutalidade. O que faz uma pessoa aparentemente comum pensar na morte de alguém? O que faz um filho arquitetar a morte dos pais? Um pai dar fim à vida da filha. Quer dizer, o pai dele não foi lá e falou assim, olha, você matou, cara, você vai preso e vai pagar pelo que você fez, que é o que ele devia ter feito. Quando o distúrbio mental é a causa do disparo, o autor é no fim um inocente? Ou um criminoso consegue se esconder por trás de uma loucura confortável? Tem sempre um que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. Seremos todos assassinos em potencial? O mentor, eu poderia afirmar que ele é um psicopata, no sentido de ter elaborado friamente a trajetória. Ele nasce psicopata e tem alguns indícios que ficam muito claros, né? A doença mental não determina o comportamento sádico. Especialistas desvendam que está por trás do desejo e da capacidade de cruzar a linha entre o bem e o mal, entre a vítima e seu algoz. Penso que se não houvesse esse componente reconhecimento de um de seus sequestradores, muito provavelmente o Ives não seria morto. Na série Anatomia do Primo, conheça a perversidade que gerou casos que até hoje vivem no inconsciente e no medo coletivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti